É possível chegar a um ideal? O que é esse ideal e o que é possível alcançar por meio do usufruto do meio ambiente? É isso que a gente agora vai tratar no nosso módulo 3. A sociedade é qualquer reunião de duas ou mais pessoas que convivem sob normas comuns. Assim, tanto a menor família constituída de marido e mulher quanto a União Europeia são sociedades que se diferenciam, logicamente, por sua escala e complexidade de relações e normas. A cultura de uma sociedade pode ser entendida como conjunto e a história de como esses elementos se formaram, sendo a própria cultura um dos elementos da sociedade. Entende-se também que a cultura só se forma como um acúmulo de conhecimento. Se não fosse assim, não seríamos diferentes dos outros animais. Ou seja, a sociedade é um grupo de duas ou mais pessoas. E a cultura de uma sociedade já é parte também dessa sociedade e é por meio dessa cultura que é o acúmulo do conhecimento. O que é a cultura da sociedade da União Europeia? O que é a cultura africana? O que é a cultura brasileira? O que é a cultura baiana? O que é a cultura goiana? Tudo isso é o acúmulo do conhecimento passado de uma geração para outra. Para que a cultura seja formada, é fundamental que se passe o conhecimento às gerações seguintes. Sendo assim, a gente consegue ver três elementos básicos que a gente pode chamar, que são os três elementos do que a gente chama de sociedade. Que é o quê? Conhecimento, cultura e educação. Esses três elementos formam a sociedade. O conhecimento é o quê? Passado para frente. A educação é a forma que a gente faz isso, ou seja, a gente precisa estar educando as próximas gerações. E isso forma a cultura. A cultura, conhecimento e educação formam o que a gente denomina de sociedade, que é a formação de duas ou mais pessoas. Uma pessoa sozinha não consegue ter esse processo, certo? Dessa forma, os elementos constituintes de uma sociedade atingem seu potencial máximo, ou seja, o ápice ou ponto ideal, com base no seguinte. O conhecimento, quando melhor a sociedade conhece o mundo e desenvolve tecnologias, mais consegue condições de se aproximar do ideal. A cultura, quanto melhor a sociedade adapta sua cultura ao mundo utilizando o conhecimento adquirido, maior as chances de sobrevivência e sucesso ao longo prazo. E a educação? Quanto mais eficaz é o sistema educacional de uma sociedade, mais seus membros adquirem conhecimento e assim se fecha o círculo, certo? Então, conhecimento, cultura e educação. Resumidamente, a sociedade ideal é aquela que, por meio do conhecimento e da educação, forma uma cultura adequada ao ambiente e vive de forma integrada e harmônica, utilizando os recursos do meio ambiente de forma equilibrada e reduzindo sempre o máximo os danos causados. E qual seria esse ambiente ideal? Toda sociedade, ela necessita de um espaço para viver. Não dá para duas ou mais pessoas ocuparem o nada. Elas precisam ocupar determinado espaço. Durante muitos anos, a gente viveu e usufruiu de forma um pouco quase nada ordenada dos recursos naturais. O resultado foi o quê? Desertificação de várias áreas, poluição das águas, aterramento de mangues, poluição do mar e por aí vai. Mas, nessas últimas décadas, se levantou um alarme, se soou um alarme de forma muito gradual. A gente vem tomando consciência dos estragos causados e tomando não só consciência, mas junto com essa consciência, iniciativas para parar com isso. A Agenda 21, de 1992, é um documento elaborado após o CO2-92. As pesquisas ambientais pós a Eco-92 nos forneceram informações até mesmo, formas de calcular até que ponto os meios naturais podem ser alterados com consequências mínimas. Ou seja, a gente criou formas de calcular. Poxa, aqueles 10% que a gente citou aí nos módulos anteriores, é justamente isso. Essa consciência que o homem ganhou de que, olha, a gente precisa estudar isso aqui melhor para a gente saber até que ponto a gente pode ir, até que ponto podemos explorar determinado ecossistema, até que ponto a gente está com a água no pescoço, mas sem se afogar. Então, tudo isso veio depois da Eco-92, que foi justamente a Agenda 21. Logicamente, o planeta Terra possui vários locais diferentes e, com isso também, diferentes formas de cuidado. Já existem, porém, modelos prontos para quase tudo. O que isso significa? Cuidar do deserto é diferente de cuidar de uma floresta tropical. Cuidar do cerrado no Goiás é diferente de cuidar da região dos mangues no litoral. Então, cada região exige cuidados diferentes. Não dá para igualar tudo e passar a regra e falar, vamos fazer isso? Então, toda política precisa ser criada com base nas necessidades do meio ambiente dali. As leis brasileiras, assim como as de outras nações, visam definir limites de uso para que as alterações do ecossistema sejam minimizadas. O ambiente ideal varia de acordo com cada local, como eu te disse. O mangue não é a mesma coisa de um cerrado. E a gente deve estar sempre atento aos estudos de cada bioma, ecossistema e localidade para manter o impacto das ações de uso dos recursos naturais sempre no mínimo possível. Afim do quê? De perpetuar esses recursos para as próximas gerações. Por quê? Porque se a gente usa tudo... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Se a gente usa tudo, o que nossos filhos e nossos netos vão ter? Então, pensar nisso é tentar perpetuar esses recursos naturais. É usar os rios, é usar as terras, a fim de que futuramente isso não se escasse e o ecossistema venha o todo a ruir. Então, a cultura da sociedade deve sempre ser modificada a fim de se adaptar ao uso consciente para que se possa usufruir sem destruir. É o uso ordenado que permite você ter tudo da terra, ter tudo das águas, ter tudo dos animais, mas sem destruir tudo e acabar consigo próprio. E o que seria essa economia ideal? Já que a gente está falando sobre o ponto ideal, toda e qualquer sociedade ela geria economia. Com isso, é necessário se pensar em qual modelo ideal de economia para o bem do ambiente. Porque, como eu já citei e vou frisar não só agora, mas durante o curso, o bem-estar do ambiente é o nosso próprio bem-estar. A gente precisa ganhar muita consciência disso. Não é sobre bancar o salvador, todos os animais e proteger as folhinhas. É simplesmente uma questão de consciência de como usar o meio ambiente para o bem, seja para ganhar lucro, seja para uma empresa, seja para exploração, de qualquer forma. Mas é usufruir sem destruir. A economia é muito abrangente. Para que seja sustentável, é necessário que todas as partes que a compõem sejam sustentáveis. Não só o seu desenvolvimento ou o seu crescimento. Ou seja, não se pode querer se desenvolver e crescer uma economia a qualquer custo. Em tese, se uma sociedade ideal desenvolver um ambiente ideal, mas não cuidar de sua economia, tem grandes chances de fracassar. As partes da economia são produção, distribuição, acumulação e consumo. Tem que ser sustentáveis e qualquer negócio tem que gerar excedentes acumuláveis para possibilitar que o mesmo se mantenha, evolua e se desenvolva. Se não há excedentes, o negócio não se mantém e se extingue, consumindo-se a si mesmo. Se os excedentes são poucos, o negócio pode manter mais dificilmente a evoluir. Se não evolui, é ultrapassado pelos demais, porque tudo que não evolui e perde competência para se manter, acaba por extinguir. Após a explicação, fica fácil considerar que a economia ideal se configura como aquela que auto-sustenta, gera esses excedentes suficientes não só para a sua manutenção, mas também para o seu desenvolvimento. De forma prática, para tentar elucidar isso de uma maneira mais clara, o que é toda essa explicação aqui? O que seria uma economia que tem excedentes para se manter e para poder crescer e ela não tem poucos excedentes ao ponto de se falir? É um negócio, isso aqui é um exemplo, é um negócio que tem um faturamento. Ele ganha o suficiente para pagar as contas, pagar os funcionários, pagar aluguel, pagar a guarda de internet, etc. Sobra dinheiro para investir no crescimento, ou seja, a empresa sobra uma quantia para que ela possa investir e contratar mais funcionários, abrir mais lojas, etc. E ainda gerar lucro. Tudo isso seguindo a lei. Então ela não precisa contornar a lei para fazer isso. Ela consegue fazer tudo isso de maneira a seguir uma lei. Da mesma forma, o que seria isso de uma maneira exemplificada para o meio ambiente? É a gente conseguir usufruir dos recursos, produzir mais do que a gente está gastando para que a gente possa ter no futuro um sistema sustentável e de maneira que a gente de novo usufruiu sem destruir. é você tirar uma árvore e plantar duas, três, quatro, o que for necessário para suprir aquele lei. Então a gente precisa produzir excedência. Para se conseguir ter uma economia ideal, de novo, precisamos recorrer à cultura da sociedade. Uma sociedade com cultura doente ou errada, ela vai destruir em vez de progredir nas políticas de gestão ambiental, de melhorar, de cuidar, ela acaba destruindo. Então o ponto ideal é o conhecimento das melhores práticas unidos com a criação de uma cultura que busque sim o crescimento, sim o desenvolvimento, mas que seja educada a respeitar os limites dos ecossistemas. Porque se a gente não respeita o limite, a gente ultrapassa essa margem de limite, a gente está destruindo os ecossistemas em vez de fazendo deles a terra que a gente planta, futuramente não terá mais terra para plantar, não terá mais água para beber, e aí. Então sempre o ponto ideal é onde a prática e o uso fruto dos recursos naturais ele está muito bem alinhado com a cultura de uma sociedade que respeita e sabe os limites que pode seguir. E aí ele procura não formas de ultrapassar o limite, mas formas de criar um ecossistema que suporte maiores limites. Certo? Então esse é o caminho onde poderemos usufruir os recursos naturais de forma sustentável, perpetuando para as próximas gerações. Os recursos que são essenciais para a sobrevivência saudável do homem. E agora a gente vai para o quarto módulo onde a gente vai falar sobre a formação das políticas ambientais. Então até a próxima aula, um grande abraço e tchau! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!